faz para todo mundo deixar o microfone desligado para a gente não ter interrupções só desculpe, quem é que vai coordenar a reunião, Ana? é o Antônio e a gente está online já está no Facebook e podemos começar então bom, boa noite companheiros, companheiras os camaradas saudar aí Manuela Dávila o Miguel Rosseto estão dando início a a nossa escuta aí da região das ilhas e do quarto distrito então uma região que é extremamente importante apesar da sua grande disparidade é uma região bem grande tem diversos problemas como as demais regiões da cidade mas ao mesmo tempo com grandes desafios e que podem e vão ser resolvidos aí na volta de Porto Alegre quando Porto Alegre voltar a ter esperança e voltar a ouvir o povo da cidade como essas oportunidades que estão se abrindo de uma escuta da Manu e do Rosseto nossos futuros comandantes da cidade de Porto Alegre então já passo para o João Alberto que vai ser meu companheiro aí de condução aí do da escuta do dia de hoje eu não me apresento só para me apresentar meu nome é Antônio Augusto eu sou sindicalista e morador do São João boa noite pessoal de agradecer também a participação de todos aí do pessoal da nossa comunidade participação aí do Rosseto e da Manuela para conversar com nós e dizer que a nossa ideia é fazer uma conversa aberta a gente vai ter algumas inscrições no início para poder ajudar na discussão com a gente depois da fala inicial do Rosseto e da Manuela e depois a gente vai abrir para perguntas pelo chat que depois são respondidas no decorrer aí da transmissão tanto pela Manu quanto pelo Rosseto mas queria saudar a todos aí agradecer esse momento aí de crise sanitária no país né nosso costume sempre foi um costume de reunir presencialmente né mas estamos se acostumando a começar a gente se ver mais virtualmente então uma boa reunião para nós aí né vamos lá Manu e Rosseto na cabeça isso eu vou chamar então vocês tinha que passar para eles isso é oi oi é consigo você então gente um um abração para todos vocês um super abraço a Manuela nossa prefeita tô vendo aqui o Marcelo Sgarbosa nosso vereador tô vendo aqui a Palmira nossa candidata tem vários companheiros aqui me ajudem então eu não vejo todo mundo vejo o Antônio Matos o Marçal vejo nossos companheiros Júlio Quadro está aqui também enfim nós vamos nos conhecendo aqui se encontrando aqui tá gente Felizberto tá ali enfim é uma tela muito bonita viu gente vejo o Leonel também ali vejo a Guice é uma tela muito bonita onde nós nos reencontramos e encontramos nessa situação de muita dificuldade mas estamos juntos né nos sentimos juntos e nos imaginamos nos abraçando como foi dito aí né nós estamos num grande encontro de solidariedade de compromisso à cidade né eu queria começar essa minha fala que é rápida manifestando a minha solidariedade né a nossa população que sofre especialmente a nossa população das ilhas né aí da região que sofreu muito com os alagamentos ou que sofre sempre com os alagamentos né e que piora mais ainda uma condição de grande dificuldade dessa região por conta da desigualdade social né da pobreza e das dificuldades da nossa gente do nosso povo de Porto Alegre nessa região nós vamos falar sobre isso queria também manifestar minha solidariedade quer dizer é um momento muito difícil são são 212 porto-alegrenses né homens mulheres que morreram por conta do coronavírus sempre é um momento de solidariedade de atenção de carinho né e de e de cuidado com a vida o nosso projeto representa isso né um cuidado com a vida do valor da vida que é o que mais importa nós vamos falar aqui sobre o quarto distrito né toda essa região do quarto distrito e das ilhas me ajudem aqui mas eu acho que é a primeira região do AP eu acho que é a 17 é isso me ajudem aqui ou às vezes eu me atrapalho um pouco é? é isso mesmo é isso mesmo é 16 e 17 e 17 e 17 ótimo então eu vou falar e a região RP1 e RP2 do CMDUA do Conselho do Plano Diretor isso aí então nós estamos falando de duas regiões importantes do Orçamento Participativo do Plano Diretor regiões que tem parcela muito grande dos moradores nós temos conhecemos nossa região norte oeste problemas sérios de alagamento problemas sérios de regularização fundiária temos conversado sobre isso mas é uma região encerro aqui porque esse é um momento de escuta você sabe nós estamos dando sequência estamos escutando todos os bairros da cidade estamos construindo uma agenda né de um programa de transformação para a cidade de Porto Alegre voltar a ter participação popular voltar a ter uma gestão democrática o povo ter voz vez abrir a prefeitura a Manuela representa isso para nós é quem vai abrir as portas de uma prefeitura fechada para o seu povo caminhando em direção a mais igualdade mais justiça menos violência menos sofrimento uma cidade segura do ponto de vista social com saúde com educação qualificada com transporte com condições de moradia coisas que cada bairro cada região tem o direito a viver e ver bem isso é o que nós vamos perseguir com o nosso com o nosso projeto então eu queria desejar uma boa reunião é um tempo de escuta é um tempo de preparar uma agenda nós estamos preparando companheiros e companheiras e vejo aqui com grande experiência né uma agenda que queremos vitoriosa nós não desconhecemos a força de um pensamento conservador nessa cidade mas não subestimamos também a capacidade de luta do povo de Porto Alegre né a capacidade de resistência do povo que segue nos conselhos setoriais que segue lutando uma juventude enfim e nós queremos transformar esta força política que nunca se resignou com a pressão desses 16 anos em uma indignação política e politizada e fazer da nossa candidatura uma força vitoriosa nessas eleições e inaugurarmos um novo ciclo para a cidade combater o fascismo o racismo o machismo todos esses valores que não queremos para a nossa cidade e fazer portanto a nossa campanha uma campanha muito bonita com muita unidade com muito companheirismo né cada bairro se organizando pensando seus problemas e reinventando uma cidade libertária né igualitária para todos que moram aqui é isso que nós queremos mesmo essa sociedade essa cidade que nós estamos preparando com essas reuniões na Manala fazendo o que a gente mais gosta de fazer estando junto escutando aprendendo quando a gente está junto a gente erra menos e acerta muito mais por isso que eu tenho certeza vai ser mais uma reunião muito bacana para todos nós uma boa reunião para todos nós viu nosso quarto distrito e o nosso arquipélago tão bonito né nós temos que cuidar com tanto carinho aqui um abração boa reunião tá gente se ninguém me passar eu vou tomar a palavra eu vou passar eu vou agarrar a palavra Antônio passar a palavra é uma coisa bacana né eu quero cumprimentar Antônio Antônio e João Alberto é uma alegria conversar com vocês dois nos ajudando a mediar esse encontro eu quero saudar todas e todos que estão presentes nesse encontro esse encontro era para ter acontecido na semana passada como todos vocês sabem nós alteramos a data justamente em função das cheias né da subida do rio na região das ilhas e fizemos na semana passada e nos últimos dias nos últimos dias aquilo que sabemos fazer de melhor né construímos uma potente rede de solidariedade contando com a participação de várias de vocês na construção dessa rede fomos imediatamente atendidos pela população de Porto Alegre que construiu a mais potente iniciativa do instituto que eu coordeno do movimento sindical dos grupos de teatro que eu já havia presenciado né quando nós cancelamos a reunião eu estou em eu estou em reunião gente quando nós cancelamos a reunião e pedimos para que as pessoas nos ajudassem a levar aquilo que as moradoras e os moradores das ilhas tinham perdido com a cheia nós contamos com uma resposta e eu começo falando sobre isso porque isso tem muito a cara de Porto Alegre a cidade abraçou aquela demanda e fez com que nós fizéssemos né latino latino tá aqui conectado centenas de viagens transportando conjunto de doações arrecadadas para a região Porto Alegre é uma cidade solidária é uma cidade que participa que se organiza e é também uma cidade solidária e eu quero começar falando sobre isso porque nós atravessamos tempos muito difíceis em que a batalha a nossa batalha cotidiana seja no enfrentamento à pandemia com as suas soluções com as soluções negacionistas construídas pelo presidente da república pelo total desprezo com o conjunto de óbitos nós temos de um lado isso e nós né nós todos os dias presenciamos isso presenciamos o governo do descaso o governo em que a morte é naturalizada o governo em que não quer renovar o Fundeb com que significa o maior aporte de investimento na educação pública do nosso país da nossa cidade também mas de outro lado estamos nós né aqueles que acreditam em momentos de escuta como esse que acreditam na construção de uma cidade igual e que acreditam na potência da solidariedade construída de forma de forma coletiva eu queria falar duas ou três coisas antes de ouvir vocês gente primeiro é que essa região que nós juntamos nós juntamos três regiões do AP um pouco pela pressa que temos de acabar o conjunto das regiões ainda antes da convenção eleitoral a vontade de escutar superando todas as dificuldades que sabemos que se fazem presentes no baixo acesso da nossa população à internet né essa é a realidade do povo trabalhador baixíssimo acesso ainda à internet nas comunidades instabilidade mesmo assim nós reunimos todo mundo porque nós queremos que a cidade saiba que nós governaremos ouvindo a população e respeitando os espaços de participação e de construção coletiva né nós temos uma tradição nessa cidade e a tradição é a escuta a construção coletiva a participação popular a democracia e a colaboração no centro dos governos nós queremos que esses encontros de escuta de vocês sirvam como indicador do nosso compromisso meu e do Miguel com uma forma de construir soluções para os problemas da nossa cidade a segunda questão é que eu acredito que eu e o Miguel governaremos Porto Alegre junto com vocês dessa forma mas enfrentando dificuldades tremendas né o futuro infelizmente que se avizinha é um futuro de mais urgências do que as que nós já vivemos hoje e portanto quando nós olhamos para essa região ou para essas regiões que nós juntamos na noite de hoje nós enxergamos um pouco a cara das desigualdades e das contradições do poder público com o olhar sobre a cidade é nessa região que de um lado encontra-se a cheia e de outro lado encontram-se mansões sem nenhum tipo de fiscalização não é verdade? é nessa região que nós tivemos todos os investimentos da obra da Arena né e que ao mesmo tempo temos uma demanda tremenda por regularização fundiária então essa região que nós aglutinamos num certo sentido elas nos mostram que as urgências de Porto Alegre são anteriores à pandemia mas que nós sabemos identificar eu estou vendo o Leonel está bem na minha frente aqui na tela né que nós e eu olhei para ele e me lembrei dos recicladores a turma que trabalha com resíduos esse lugar nos mostra para onde qual a desigualdade que nós queremos enfrentar e para onde nós queremos olhar nós queremos olhar para as pessoas mais pobres da cidade no pós-pandemia não é possível nós nos resignarmos a ser uma cidade que não olha para a sua desigualdade não é em cara de frente não constrói políticas públicas que enfrentem né essa desigualdade e a forma como as pessoas vivem e estão vivendo ainda mais intensamente em função da crise econômica que caminha com a crise sanitária e a terceira questão é que o nosso compromisso meu e do Miguel é transformar esse espaço num espaço de escuta para a construção do programa nós temos até o dia 12 de setembro que deve ser a nossa convenção a convenção que oficialize né que nós somos candidatos a Porto Alegre que criar mecanismos para ouvir vocês como desenhar o programa da cidade se nós não pudermos fazer aquilo que melhor sabemos fazer né como desenhar o programa se nós não pudermos ir até os galpões Leonel até as ilhas até o quarto distrito fisicamente como iríamos em outras eleições e como sempre fomos durante as nossas vidas então nós estamos tentando reproduzir né embora sem os abraços sem o contato físico sem o mate compartilhado sem um bocado de bolo que vocês me dão sempre na eleição uma parte que eu sempre gosto do bolo físico não do bolo nas agendas tá gente sem tudo tudo você é a primeira escrita Mariana bonito é a primeira escrita é tu que tá falando muito bolo me deu já na vida também o povo diz que tem muita fake news a meu respeito Miguel mas quando vê que tem comida no meio sabe que é verdadeiro quando diz assim a fulana estudou contigo aí o pessoal olha e diz ah não era nessa escola que ela estudou a fulana diz que tu entrou na casa dela e de qualquer jeito foi lá e pegou o pastel que tava na mesa essa gente sabe que é verdadeiro Manuela e o pessoal que tá trabalhando comigo conectado tá muito chocado diz que eu passo todas as reuniões aqui tomando e comendo tomando chá e comendo alguma coisa enquanto eu converso então o que eu quero dizer é que mesmo sem todas essas camadas de afeto porque são esses afetos que nos conectam com Porto Alegre é esse chá é esse bolo é esse abraço é esse olhar carinhoso que nós temos uns pelos outros e pela cidade que nos conecta nós não estamos conseguindo fazer isso fisicamente mas nós estamos tentando criar um pequeno espaço pra nos escutarmos pra escutarmos vocês pra montarmos o programa da cidade pra reafirmar o nosso compromisso com uma cidade democrática justa uma cidade que consiga olhar pras suas mulheres e pros seus homens e imaginar e sonhar e concretizar a ideia de que eles possam viver com trabalho com renda com escola pública com acesso à saúde pública depois desses anos tão difíceis que nós já vivíamos com o agravamento desses meses dificílimos da pandemia quero só terminar dizendo algo pra mim bem importante nós estamos há meses primeiro separados quando não estávamos juntos depois juntos né Miguel monitorando com muita atenção o tema da pandemia aqui na cidade né como vocês sabem lá atrás ainda em 20 de março eu escrevi uma longa carta pro prefeito uma carta que nem tornei pública me colocando à disposição dizendo que acreditava que nós deveríamos criar um comitê dizendo a ele que estava à disposição de todas as maneiras desde as minhas redes pra combater as fake news que surgissem e pra divulgar informações relevantes pra sociedade já que eu tenho uma das redes sociais mais numerosas da cidade de Porto Alegre mas além disso dizendo que achava que nós devíamos ter um comitê um comitê gestor que envolvesse o conjunto da sociedade de Porto Alegre o conjunto das forças políticas da nossa cidade porque um trem cabuloso que nem é essa pandemia cheio de complexidades não se enfrenta sozinho não se enfrenta sem ouvir e não se enfrenta sem tentar unir a cidade nós somos parte da cidade nós o Conselho Municipal de Saúde os sindicatos as trabalhadoras os trabalhadores os partidos políticos os estudantes sem aula a cidade é viva e a cidade poderia estar dentro de um comitê depois que evidentemente não foi construído nem sequer o Conselho Municipal de Saúde tem sido escutado nas decisões depois eu e o Miguel também falamos repetidas vezes que nós defendíamos do isolamento mas que queríamos um norte para sabermos que isso não vai ser eterno não há quem consiga ficar eternamente sem ter uma perspectiva dentro da sua casa com seu comércio fechado com seu trabalho fragilizado e para nós esse norte consistia num tripé estruturado a partir da testagem da população do rastreamento dos testados ou seja alguém positivou com quem essa pessoa conversou com quem essa pessoa esteve a busca ativa inclusive envolvendo equipes de saúde da família nesse rastreamento e terceiro com que as pessoas possam se isolar o isolamento não é um ato voluntário quando a pessoa está contaminada é preciso que a prefeitura garanta a condição para essa pessoa ter o isolamento digno não contaminar as outras pessoas da sua família as nossas contribuições como vocês sabem porque essa é uma tradição dos últimos anos foram sempre não acolhidas não acatadas e eu torço muito para que nós consigamos ainda quatro meses depois já esgotados emocionalmente financeiramente economicamente a cidade que nós consigamos reunir forças para enfrentar a pandemia e não deixar com que Porto Alegre vire e se transforme no epicentro das más notícias dentro do país que é o epicentro da pandemia global por isso nós também estamos fazendo o apelo para que a nossa turma que pode ficar em casa fique em casa e fazendo mais uma vez o apelo para que as pessoas nos ajudem a conscientizar e a levar solidariedade para todos os atingidos parece que a batalha aqui vai ser ainda maior do que nós imaginávamos e mais longa parece que nós ainda não chegamos perto de podermos viver as nossas vidas normalmente nós nós que estamos aqui somos aqueles que estamos à disposição eu quero dizer isso mais uma vez para vocês para que a gente tenha claro do poder público para qualquer iniciativa que possa ajudar a salvar a vida das pessoas de Porto Alegre sempre estivemos desde a primeira hora é disso que se trata é de salvar vidas é de fazer com que as pessoas possam ter o amanhã ou não ter abraçar os seus pais de novo ou não abraçar não é uma não é uma coisinha qualquer e por fim né Miguel dizer que a gente também está estudando eu agora ainda conversava com o professor Nicoleles que está coordenando o comitê científico do consórcio do Nordeste né sobre as outras iniciativas como são as brigadas que o Nordeste tem estruturado para identificar tentando reproduzir na pandemia aquilo que nós defendemos há muito tempo que são as equipes de saúde da família né nós defendemos como modelo de saúde mas como conjugar essa experiência com brigadas em defesa da saúde nós queremos muito 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 que tudo dê certo que menos Porto Alegrense que a gente não perca nenhuma vida né nenhuma pessoa que possa estar com a gente deixe de estar e eu acho que a gente está entrando numa semana decisiva nos nossos outros encontros eu nem tenho falado muito sobre a pandemia porque o objetivo é escutar vocês sobre a região de vocês mas acho que sempre é bom repetir entre nós né a nossa solidariedade com os que se foram com as famílias que ficaram aqui sofrendo né mas também a solidariedade que tentamos construir para que mais pessoas possam ficar em casa né essa é a parte que a gente pode fazer nós não governamos Porto Alegre o que nós podemos fazer é o que nós estamos tentando fazer conscientizar a população e levar solidariedade a partir de alimentos de roupas daquilo que faz falta para quem não pode trabalhar em função da do isolamento imposto para tentar salvar vidas era isso gente obrigada Obrigado Manu Rosseto ouvir vocês é um um ânimo e fortifica mais a nossa esperança e a nossa militância então como o João tinha falado aí no início a gente vai ter vamos ter umas falas introdutórias de seis minutos então a primeira escrita falando sobre saúde é a Palmeira com a palavra Palmeira Bom boa noite boa noite boa noite para você que está aí para Manuela para o Miguel Rosseto e obrigado da gente estar participando dessa grande maravilhosa transmissão ao vivo que a gente está aqui bom eu só queria falar na saúde como está a saúde na região a saúde na região está muito ruim o que que foi feita pela nossa região entregaram três postos de saúde para a iniciativa privada e temos dois postos de saúde muito mal aqui eles vão fazendo o que eles acham melhor vão destruindo os postos de saúde destruíram com nossos trabalhadores com os agentes comunitários deixaram como todo mundo conhece o estado da saúde mas a gente aqui na região está sempre a par com os trabalhos nos conselhos no conselho municipal conselho distrital sempre discutindo saúde e nós aqui estamos também na mesma situação que outros postos de saúde estão mas falando do nosso nós tivemos muito perca de trabalhadores agente comunitário nós não temos mais colocaram a Santa Casa aqui para nós jogaram para nós como nós fosse qualquer coisa vocês vão ter que ficar com ele que é isso que nós temos e nesse tempo a gente foi lá para o conselho local falar com o secretário da saúde na época que eles trouxeram a Santa Casa aqui para a região e eu fiz a pergunta para ele mas quanto tempo nós vamos ficar nós vamos fazer um emergencial é rápido durante seis meses depois a gente pode fazer para um ano e isso nós deixamos de preocupada nós já temos dificuldade como é que vai ficar bom aí o que aconteceu nós temos um grande problema também da saúde aqui na região seria nossa o nosso nosso controle de laboratório que fez nós trouxemos esses laboratórios para cá para nós ajudar para as pessoas que tinham que não poderiam pegar um transporte e ela ir com um transporte só aí o seu marquesan vem e tirou o nosso laboratório e nós deixou muito mal aqui a comunidade ia para a reunião dos conselhos e dizia que não podiam fazer seus exames porque ela não tinha dinheiro para chegar até onde que eles tiraram o laboratório aqui espalharam a comunidade para outros laboratórios dos bairros e nós deixaram muito mal e aí a gente não conseguiu segurar esse governo esse governo que está aí ele veio só para destruir o que estava bom agora eu espero assim que nós a Manuela Miguel ao Roseto nós conseguimos organizar essa saúde de novo a outra parte da saúde mental a saúde mental na região está precária demais pessoas reclamando do posto de saúde do IAPI e do São Pedro o hospital São Pedro ele é um hospital que é para acolher para fazer colher as pessoas crianças jovens para fazer um tratamento só que lá no hospital São Pedro eles tem crianças com adulto crianças com as crianças não são separadas e os pais reclamam muito não deixa os pais usam telefone não pode sair fecha a janela fecha portas e não deixa essas mães sair nem para fazer o seu lanche e se for para fazer o lanche tem que levar a criança junto porque as enfermeiras a enfermagem não cuida então está muito complicado o o API ele também ele tem para criança quando não não tem leito eles vão lá para São Pedro que eu falei mas quando tem leito eles são bem deixos com os adultos drogados e com várias coisas com vários problemas de pessoas adultas com criança que é o fim da picada e isso para nós se torna muito desgastante para criança ela já está com problema ela sai lá mais com problema a outra parte da saúde é o especialista o especialista para nós é uma pouca vergonha tu vai fazer um exame tu leva um ano dois anos se tu tiver com câncer com alguma coisa o câncer vai te levar porque tu não tem especialista e demora muito eles arrumam uma coisa e desarrumam outra e a outra coisa é o que que nós podemos fazer com tudo isso porque a Manuela e o Miguel Rosseto vão pegar muita dificuldade a gente que é da região a gente sente isso porque eles estão deixando assim a saúde muito mal muito mal mal mesmo e aí eu me pergunto às vezes eu fico me perguntando será que nós não conseguimos organizar isso com esses governos mas esses governos que estão aí leite e o Marquesan eles não estão preocupados com isso com a saúde eles não estão preocupados com nada no entanto que eles estamos hoje com 70% dos bairros com mortes já aqui nas regiões do Covid 19 então vocês imaginam como é que nós temos posto faltando médico e como é que nós vamos ser atendidas se tu for atendida lá nos hospitais eles te mandam para ter oposto chega no posto não tem a outra coisa que eu queria comentar também é quando nós temos um descontrole do governo da prefeitura da secretaria da saúde eles não respeitam mais nenhum conselho municipal eles não respeitam mais nem a justiça eles não respeitam nem nós que temos o controle social eles não eles não estão dando nada para nós nós temos coisa qualquer eles que mandam e eles que fazem e eu queria encerrar aqui eu tenho assim para nós ter uma saúde nós temos que ter o controle social muito bem organizado e o controle social como muitas pessoas sabem ela é definida por uma reunião com as pessoas com o poder público com ação civil para nós poder ter um trabalho bem organizado que eu sei Manuela e Miguel Rosseto nós vamos para a prefeitura ir lá que nós vamos ter que organizar porque o Marquesan não está nem aí ele passa por cima da justiça passa por cima de todo mundo e eu estou aqui sim para ajudar para ajudar nós todos né e é essa a minha grande preocupação entre a Manuela e o Miguel para o Marquesan para o Marquesan Obrigada Obrigada Palmeira grande Palmeira parabéns Obrigada a próxima escrita seria o tema seria habitação né e seria a Ceni ela está aí já o João deixa eu fazer só uma correção ali eu quis dar um minuto de lambuja para vocês mas são cinco minutos tá gente e a gente avisa quando tiver faltando um minuto tá desculpem eu não sabia a Ceni está Ceni é só chamar vamos para o nosso organismo Oi Oi Boa noite Boa noite Aduela Roseto Boa noite Galera do movimento que está acompanhando aí também as crianças aqui da cooperação 20 de novembro Tati Elis nós estamos justamente aqui no quarto distrito né no assentamento 20 de novembro participando então aí tentando contribuir um pouco para esse debate né então a questão da habitação em Porto Alegre a gente sabe que é uma questão de calamidade né e acho que as últimas semanas temporais enchentes de todas essas coisas a gente percebeu cada vez mais essa necessidade né agora poucos minutos atrás a gente comentava que todos os dias aparece alguém aqui no assentamento né que não está conseguindo pagar aluguel está sendo despejado porque justamente em função da pandemia tem toda essa dificuldade com trabalho mesmo assim né muitas pessoas com trabalho formal não estão dando conta de manter esse aluguel e aí a gente está vivendo um processo de pandemia global onde a orientação é o distanciamento social isolamento né e campanha fica em casa e aí a gente se pergunta que casa né condições de moradia as pessoas conseguem de fato fazer esse isolamento social quando estão aí com despejo na porta né quando a sua casa está sendo invadida pela água quando está em situação de rua né e aí o que a gente percebe também aqui na região especialmente do quarto distrito né que é uma região de imensa possibilidade de expansão de projetos de construção de moradia popular né é uma região que ela é próxima ao centro da cidade é uma região sofrida de infraestrutura de serviços é próximo dos locais de trabalho né da grande maioria das pessoas e o potencial que nós pelo menos enquanto movimento popular né e da luta pela reforma urbana de direcidade enxergamos dessa forma né um potencial de construção de projetos de habitação popular no local próximo né a região central a gente sabe que nos últimos anos o município se omitiu de investimentos de habitação ele simplesmente fez a execução de alguns poucos projetos de minha casa minha vida a gente sabe também que havia possibilidade de construção de muito mais unidades né capital porto alegre com toda sua população poderia ter conseguido muito mais e com questões aí de gestão e falta de vontade política isso não aconteceu inclusive a gente viveu um novo processo mesmo de limpeza social né a gente sabe pouco a política de investimento em habitação foi construir na Restinga levando população de todos os cantos da cidade a gente sabe que a região já possui uma infraestrutura que não dá conta nem dos seus próprios moradores né e daí se constrói lá 400 apartamentos 300 e tal e isso aumenta demais a demanda então a gente sabe que a longo prazo esse tipo de projetos de habitação nas periferias eles geram um custo até muito maior porque a longo prazo tu vai ter que construir equipamentos tu vai ter que construir mais escolas mais creche vai ter que qualificar o transporte né uma série de custos então quando a gente defende vamos ocupar o centro da cidade vamos ocupar as regiões intermediárias é também uma questão de gestão da cidade né e aí mais especificamente aqui nós estamos vivendo um momento hoje muito tenso nós aqui no assentamento 20 de novembro a gente está completando agora em novembro 14 anos de uma luta para consolidar um assentamento urbano na região mais próxima ao centro da cidade depois de passar por despejo né depois de passar por um processo de remoção em função da Copa do Mundo né a Manu até acompanhou um pouco de perto esse processo lá do lado do estado do Beira Rio nós construímos com muito esforço muita dificuldade um projeto habitacional em um prédio da União cedido pelo patrimônio da União através de uma concessão para a nossa cooperativa 20 de novembro com máxima dificuldade nós conseguimos aprovar todos os projetos né fazer todo o licenciamento da obra junto aos órgãos do município né o bombeiro o CE enfim todos os órgãos isso no final de 2018 e aí é nítido né se a gente observar nós encerramos uma fase que tinha recursos da Caixa para ser executada né que era a fase desses projetos em dezembro de 2018 em seguida né assume o governo Bolsonaro e tudo para então né nós inclusive tivemos uma reunião há poucos dias com a Caixa onde a própria Caixa afirma que desde dezembro de 2018 não há contratação de novos projetos ou seja a gente não tem investimento de recurso público em construção de moradia né a gente vivencia a dinâmica de execução dos projetos através do programa minha casa revida identidades em diversos estados e aqui no Rio Grande do Sul em vários municípios onde nós somos boicotados porque na verdade obras em andamento com atraso de 90 dias de pagamento é para inviabilizar qualquer projeto e para tentar dizer que nós não somos capazes de fazer então nesse momento que minha casa minha vida está sendo estima e certeza sobre a continuidade aqui do assentamento 20 de novembro né a gente vive um momento onde nós estamos buscando inclusive judicialmente né porque a gente espera que aquelas palavras bonitas que a gente com muita luta conseguiu colocar lá nos estatutos né e todas essas coisas que a gente fez aí com tanta luta sejam colocadas em práticas independente de governo né então hoje a gente está buscando através da justiça estar fazendo essa contratação o assentamento 20 de novembro ele traz um pouco o retrato daquilo que nós defendemos enquanto política de habitação e aí quando a gente se constrói dentro do universo aqui do quarto distrito é justamente para dizer fazendo na prática né colocando a teoria em prática daquilo que a gente acredita que deva ser o desenvolvimento dessa região então ele é um projeto que ele além de prever moradia popular para famílias de baixa renda né na região próxima ao centro né é o cumprimento da função social da propriedade de um imóvel federal que esteve abandonado por 50 anos teve todo um processo de construção de outras parcerias para qualificar isso onde a gente compreende que moradia não é sua casa então tem todo um projeto pensado em relação à sustentabilidade econômica mas também ambiental então nós fizemos uma parceria também com o Sindicato do Arquiteto do Grande do Sul onde foram desenvolvidos projetos de produção de energia solar né de cisterna para reutilização de água da chuva espaço cultural para dialogar com a comunidade né e poder trazer agonizar da juventude para poder construir alternativas diferenciadas até vamos abrir o nosso pátio tornar um pátio público porque a gente acredita que a segurança né é uma região de extrema violência né de insegurança então a gente acredita que não é nos cercando que nós vamos mudar esse cenário ao contrário nós vamos retirar as grades e construir um pátio público que seja um espaço de convivência de socialização e de construção de uma outra forma de viver dentro dessa região em contraponto a tudo isso né a gente sabe que a prefeitura de Porto Alegre se envolveu nos últimos anos um projeto para o quarto distrito onde nós não nos enxergamos aonde nós não enxergamos a população que hoje vive aqui parece que eles chegam com uma grande maquete e querem largar em cima de um território onde a gente sabe que é um território que tem diversas dificuldades a gente costuma dizer até que aqui é a periferia do centro né então todas as mazelas as periferias elas estão presentes aqui na região do quarto distrito é a violência né é a exploração sexual a constituição é a moradia precária né nós temos ocupações nós temos cortiços nós temos pessoas vivendo extrema precariedade nessa região né e como eu disse a gente busca construir né na prática e na intervenção aquilo que nós defendemos com essa região e aquilo que nós defendemos com a habitação e essa contribuição também que a gente quer estar construindo né junto aí a Manu Rosseto para a cidade né que a gente priorize a política de habitação que a gente priorize isso que é o mais básico né para uma família para um trabalhador uma trabalhadora que é ter uma segurança no celular né ter a segurança da posse ao menos do lugar onde vive e não viver com o fantasma do despejo ou na precariedade muitas vezes aí as pessoas vivendo sem ter um banheiro né muitos lugares sem água para lavar as mãos que tem essa orientação de lavar as mãos todo o tempo mas não querendo me alongar muito né estamos juntos aí né Manu construindo vamos construir então esse processo aí diferente nessa cidade vamos construir de fato a reforma urbana que a gente tanto defende né e vamos garantir que quando a gente consiga custar o direito à moradia a gente não perca o direito à cidade sendo jogado para os extremos da cidade obrigado companheiros obrigado Ceni obrigado é uma alegria sempre te ver Antônio então vamos lá o próximo inscrito para falar sobre o plano diretor é o Felisberto e após o Felisberto já se prepara a Verônica para falar sobre assistência social e na fala do Felisberto a gente encerra as inscrições para informar já temos mais de 72 pessoas na sala então na fala do Felisberto a gente encerra as inscrições eu me escrevi aí o que é isso eu só queria a Leonel você queria ver se eu levantei a mão ali só para ver se está inscrito está inscrito está inscrito só antes antes ou de passar tranquilo beleza Antônio eu estou falando com a Verônica aqui ela está com um problema de conexão ela vai tentar ver se consegue mas ela diz que está difícil eu tomei um susto porque eu achei que eram 78 inscritos fomos duas polaca eu quase desmaiei polaca eu falei meu Deus do céu chegaremos eu tenho uma live daqui a pouco até a segunda de novo chegaremos bom boa noite Manu Roseto a todos os 82 aqui no meu aparece 82 participantes então dizer que é uma satisfação Taquinho e principalmente falar sobre o plano diretor em que nesse momento nós temos três conselheiros do CMDUA aqui nos assistindo o Hermes o Emílio e parece que tinha mais alguém o plano diretor dessa cidade ele foi estabelecido a partir de 99 em que era o governo da frente popular ainda então lá se construiu um processo desde 96 e que culminou no congresso da cidade em que se aprovou aquilo que se discutiu e se construiu com a cidade de Porto Alegre o plano diretor tem sete estratégias e uma que envolve o quarto distrito especificamente é a produção da cidade a estratégia da produção econômica e a questão habitacional de interesse social e os aspectos culturais também da região essa região tem um potencial uma identificação com o início da cidade então é fundamental a gente ter uma visão do conjunto dessa região ela se construiu como primeiro desenvolvimento da cidade e eu vou começar um pouco pela região aqui da Voluntários da Pátria Rodoviária até mais ou menos ali a acertório que é uma região que tem um potencial para desenvolvimento de atividades econômicas atividades habitacionais e ela foi um ponto de transporte ali estavam as transportadoras que se depois transferiram para a região metropolitana ou para o Porto Seco que hoje estão lá no Porto Seco numa construção na época da Frente Popular também o plano diretor dessa região ele envolve três regiões três regiões do orçamento participativo a região centro que engloba ali até a Ramiro um pouco até ali eu penso um pouquinho até a partir do final da São Pedro eu acho que vai até São Pedro que é a Vila dos Papeleiros que o Leonel está aí depois ele pode complementar foi tudo é uma região que tem um potencial habitacional e de desenvolvimento de trabalho atividade comercial e tem muitos recicladores é importante e a Arevipa que é um empreendimento ali também tem que ter um atendimento especial nessa questão do plano diretor eu anotei várias coisas mas eu quero falar um pouco do meu sentimento com o plano diretor hoje nós vivemos no plano diretor um cerceamento da discussão sobre a cidade nós nunca levamos adiante os planos regionais que é fundamental para que a região se planeje é fundamental que a gente tenha um plano regional e um plano local e é importante as ilhas ter um plano próprio dela não está envolvida e claro que tem que haver a integração com os demais planos e com a cidade de Porto Alegre mas ela deve ter um plano próprio em que tenha sustentabilidade e o quarto distrito que envolve o bairro São Geraldo Floresta o Maitá Navegante Marcílio Dias que é a zona portuária ali que foi o bairro que eles criaram parece que agora terminaram com o bairro então teve todo um trabalho feito pela Secretaria de Planejamento que hoje não existe mais então isso é um compromisso que nós temos que ter de resgatar a Secretaria com o seu potencial de servidores e de memória porque essa Secretaria ela serviu de muito tem muito embasamento e muita história de construção da cidade depois o Hermes está me assistindo e eu acho importante ele fazer uma pergunta complementar porque ele trabalhou no último plano do quarto distrito então eu agradeço ao Hermes porque além de nós sermos companheiros no Conselho ele me subsidiou com elementos nós temos a questão da habitação de interesse social muito bem levantado pela SININ e nós temos uma resistência no sentido assim de que nós temos que dar um caráter popular a esse bairro e não mais um bairro elitizado eu acho que esse é um compromisso com as pessoas que vivem ali esse bairro a Presidente Roosevelt já foi um marco de comércio e de vida ali havia restaurantes havia uma série de coisas que hoje praticamente não existe mais então o bairro perdeu a sua identidade então recuperar a identidade desses bairros dessa vida dessas comunidades é muito importante porque isso ativa a autoestima é importante se sentir participante e as pessoas do bairro assumindo a sua identidade elas vão garantir a sustentabilidade então é importante a gente ter essa visão de ouvir as pessoas como nós estamos fazendo hoje e construir um projeto com as pessoas e para as pessoas então é fundamental isso e o controle social não podemos perder isso a gestão ela tem que ser compartilhada efetivamente nós temos os CAR que hoje são CRIP e que devem estar a serviço da comunidade descentralizar o governo potencializar que os CRIP possam decidir os seus problemas regionais fazer a execução orçamentária construir alternativas é importante isso para que a gente avance na democratização do Estado é fundamental isso nós estamos num momento em que voltamos a 2013 em que o último ano do governo da Frente Popular nós estávamos discutindo exatamente a democratização do Estado como gerir o Estado com a sociedade sobre o controle popular e o controle da sociedade então é fundamental nós termos essa visão o plano diretor é importante mas é importante mais importante é a participação das pessoas e que elas entendam como fazer um projeto para a sua região para a sua comunidade com o olhar da sua história da sua identidade era isso eu não vou me estender mais eu acho que é importante a gente ter essa visão que o plano diretor é uma construção coletiva não é só um olhar técnico é um olhar também do saber popular isso é essa essa mistura é fundamental para que haja um plano com a cara da cidade de Porto Alegre obrigado obrigado Felizberto importante chamar atenção e a não gentrificação né Felizberto da zona norte né do quarto distrito né que as pessoas possam continuar aproveitando a próxima inscrita seria a Verônica mas a Verônica acho que não conseguiu entrar e nem eu acho que o pessoal das ilhas ela está aqui na sala ela está ela está aqui então Verônica Oi João a câmera não conseguiu abrir posso falar assim mesmo mas eu estou te ouvindo aqui Verônica Oi até altiei o volume estou te ouvindo tá ok não o o microfone abriu mas a câmera não abriu as avós estão ótimas Verônica vai lá bom o João pediu que eu falasse sobre assistência social é isso é isso bom então o que que eu posso falar pelo período que eu participei eu fui conselheira da assistência social por quatro anos representando a região aqui o Maitá Navegantes tá e por dois anos eu fui vice-presidente do conselho municipal de assistência social já no segundo mandato eu comecei a perceber o que vinha acontecendo com o desmonte gradativo da assistência social embora naquela época ainda a gente tivesse recursos oriundos do do lá do ministério que vinha né na época ainda com a presidente Dilma tá eu recebia mas a faz que não utilizava na sua totalidade os recursos sempre ficando recursos em aberto para serem reprogramados houve um período que nós estávamos com era mais de dois milhões em recursos para serem reprogramados pois não foram utilizados e nesse período como nós recebemos tá a assistência social vem gradativamente diminuindo 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 o atendimento na cidade haja vista que é só a gente olhar para ver como anda as nossas regiões como anda né o aumento da população de rua desassistida as instituições não recebendo os recursos né então acho que isso é um panorama que todos nós estamos vendo tá o que que a gente pode fazer para melhorar no meu entendimento eu acho que a prefeitura tem que assumir um compromisso tá sério tá com a população principalmente a população que está mais desassistida tá esse compromisso eu tenho uma proposta que eu gostaria assim que fosse levada em conta ou estudada analisada para ver da possibilidade ou da viabilidade da sua inclusão por que não trabalharmos com os moradores de rua principalmente ouvindo-os o que ele é podem fazer pela cidade qual é a sua capacidade de poder trabalhar na resolução de problemas da cidade eu acho assim nós precisamos ouvi-los dar o protagonismo para eles para que eles possam encontrar as soluções não acho que a gente deva dar tudo dar 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 e com isso eu acho que entra todas as políticas não é só assistência todas as políticas da cidade tem que conversar e se integrar conversar com os usuários eu acho que é isso que está faltando em Porto Alegre a escuta do usuário vocês conseguiram pegar a minha a minha fala claro Verônica eu entendo isso não sei se depois de anos estar no conselho eu participo da assistência social agora ultimamente nem tanto porque estou em processo de mudança para outro país mas eu tenho eu tenho assim verificado que o que falta é ouvir o usuário e trabalhar em conjunto com ele e montar um programa da prefeitura que realmente possa colocar o usuário como protagonista boa Verônica parabéns obrigada Verônica pessoal só informando o pessoal das ilhas para variar dificuldade de conexão a gente vê essa disparidade também da democratização inclusive do acesso à internet então já vamos passar para as inscrições não são 70 inscritos mas são 12 inscritos ufa 80 são 80 são 3 minutos gente eu vou ser um pouquinho mais chato com o tempo quando der 2 minutos eu aviso que falta 1 minuto então o primeiro inscrito é a Terezinha bom boa noite vocês estão me ouvindo? estão conseguindo me ouvir? sim boa noite a Manoela a minha camarada Manoela companheiro Rosseto João Contora Palmeira enfim toda essa turma amigos e o pessoal e o pessoal que está aqui nos assistindo primeiro eu fico muito feliz de vê-los e dizer que algumas vezes na minha vida pensei que eu ia não ia poder mais estar com vocês tive problemas problemas de saúde sério que me afastaram um bom tempo das minhas atividades normais mas eu retomei no final do ano passado tive alta do tratamento médico retornei as minhas atividades vamos dizer políticas né e acabei voltando para o PCT do B meu partido de origem e eu queria falar um pouquinho da nossa região porque quando eu cheguei aqui nessa região em 1971 nem o Maitá existia né nós tínhamos um sentimento de de luta nós lutávamos muito tanto que o o o correio não entrava na vila nós éramos quem a associação dos moradores é que fazia o papel de carteiro não sei se vocês sabem disso o conjunto habitacional Castelo Branco Vila Farrapos ele foi criado na ditadura militar foi um dos primeiros núcleos habitacionais da Coab e naquela oportunidade nós lutávamos por calçamento por esgoto a nossa região aqui no verão era mosquito no inverno as chuvas e o abandono total do poder público naquela oportunidade que aqui cheguei bom tivemos momentos muitos difíceis e cada vez que eu falo daqueles momentos difíceis eu me lembro dos momentos difíceis que nós estamos vivendo hoje que não são diferentes daqueles quando aqui cheguei momentos em que o poder público está de costas para a comunidade que o poder público não se importa com o número de vidas que estão sendo feifadas então cada vez que aqui chove eu lembro daqueles tempos que nós ficávamos debaixo d'água a situação hoje não mudou mudou no período que a frente popular estava na gestão e nós moradores dos bairros de periferia podíamos estar junto com vocês construindo com o gestor público construindo as políticas públicas o que não é mais possível por isso Palmeira te dou plena razão do abandono na área da saúde no abandono de todas as políticas públicas inclusive da falta de oportunidade para os jovens moradores das periferias que não tem emprego não tem quer dizer todos os direitos que nós durante anos e anos lutamos para conquistar parece que passaram um trator em cima então o que que eu vou encerrar minha fala que eu sei que é curto o tempo e tem outras pessoas escritas eu quero desejar a nós todos uma boa gestão e que nós possamos retomar a prefeitura de Canoas de Porto Alegre fazendo tudo aquilo que já nós fizemos no passado quando estava a frente popular trabalhando juntos a comunidade as comunidades com a gestão pública compartilhando a gestão é isso que tu falaste Felizberto e é o correto e é o que eu concordo muito obrigado boa noite para nós todos mas eu vou ficar até o fim dessa reunião porque eu entendo que é muito importante a nossa participação nessa nesses grupos e nessas plenárias obrigada Terezinha obrigada Terezinha que bonito Terezinha podemos já passar de imediato para Maria do Carmo três minutos pode ser boa noite boa noite companheirada eu sou Maria do Carmo moro na região do distrito defenso por gente e entendo que concordo com tudo que foi falado até agora mas eu gostaria de destacar duas coisas que para mim são fundamentais para a gente entender o lugar onde a gente está na cidade é a profunda desigualdade que a gente enxerga na rua hoje o acirramento da desigualdade social muito forte mas também a pressão do poder econômico muito grande aqui na nossa região por quê? porque quem anda pela voluntários da pátria e hoje não se coloca mais só voluntários da pátria mas na voluntários da pátria é onde mais quem não conhece a região consegue enxergar enxerga já um vazio urbano praticamente então a possibilidade de a possibilidade aberta para um projeto muito bom popular que atenda os anseios da cidade inteira aqui ao lado do centro da cidade é muito grande mas a gente sabe que quem comprou a maioria daqueles galpões foram os grandes empresários de Porto Alegre então tem ali um projeto para se fazer muitas torres talvez como aquele aquela coisa horrorosa eu só posso dizer isso aquela coisa horrorosa que foi construída ali onde era o espaço da Fiat S que a gente por muitos anos olhou para aquele espaço e sonhou com um centro cultural ali então se hoje o 4th Street tem alguns espaços culturais são espaços privados como Vila Flores e outros pequenos espaços que podem vir a surgir a própria 20 de novembro tem o potencial e quer se tornar um espaço cultural e hoje e hoje a gente está nessa 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 luta na região que é o que o poder econômico olhou para nós e disse que a gente pode ser e está gravado por um espaço de especulação imobiliária e o que a gente enxerga de potencial para a região e o que a gente quer nesse local onde tem tanta tanto espaço de moradia o Felizberto citou a Presidente Roosevelt que foi um centro comercial de bairro muito forte junto com a Presidente Roosevelt a gente tinha a São Pedro e a Cristóvão Colombo a Cristóvão Colombo aqui no início é um dos espaços que está ficando vazio com muitos espaços para alugar ou espaços que antes eram comerciais hoje deixados para cair para se destruir no tempo para servir também de espaço para especulação imobiliária então isso me preocupa e eu sei que isso vai ser um nó para a gestão mas também é uma possibilidade aberta para que a gente faça uma luta e bote o plano diretor e a reforma urbana e o que a gente tem hoje no Estatuto das Cidades colocados não só de moradia de interesse social mas para funcionar isso que a gente quer de economia criativa colaborativa que no seu ideário pode ser contra essa essa gravação que o mundo capitalista fez para a nossa região obrigado valeu Maria do Caro Antônio puxa a outra valeu obrigado Maria próximo inscrito é o vereador Chigar Bossa 3 minutos valeu obrigado Antônio bom boa noite também Manu Rosseto João Fontoura Palmeira Felizberto Polaca enfim e o Paulo e a Raquel trabalhamos juntos na Câmara lá estão acompanhando aqui o debate e se dedicam exclusivamente a outros lugares da cidade mas uma atenção muito grande o Paulo está inscrito aqui para falar o Paulo Guarnieri ao quarto distrito eu acho que agora há pouco na fala do Felizberto e da Maria do Carmo eu fui um pouco contemplado mas repito o que parece ser uma tendência no mundo em alguns lugares do mundo ou seja essas zonas industriais abandonadas grandes galpões são ocupados num processo de gentrificação expulsando quem ainda mora ali e na verdade indo para essas regiões porque o metro quadrado é mais barato então é uma lógica extremamente econômica aplicada na cidade e vem junto com isso uma série de termos a Maria do Carmo falou alguma coisa aqui se usa muito que o quarto distrito é um laboratório urbano é um lugar de economia criativa é um bairro boêmio vamos fazer uma startup vamos se juntar e vamos lá que lá tem incentivo ou seja é toda uma lógica discursiva inclusive dos termos usados que não combinam com a participação popular e eu quero lembrar aqui nas vezes que nós participamos do chamado master plan ou seja foi apresentado eu me lembro da Nhi e do Ezequiel em uma das apresentações ali no Vila Flores em que o Ezequiel levantou a mão e disse olha só faltou um elemento nesse planejamento todo chamado master plan faltou o povo faltou vocês conversarem com as pessoas daqui o projeto eu até entrei agora aqui no site e dei uma olhada no master plan realmente é uma linguagem totalmente sem povo e que não combina com uma cidade participativa e democrática que tem que ser construído de baixo para cima e não de cima para baixo mas alguém falou no início agora não me lembro quem que é uma região acho que a própria Manuela é uma região que trabalha muito com a reciclagem as ilhas e o quarto distrito farrapos liberdade navegantes trabalha muito até por ser uma região plana então eu acho que aqui Manu e Rosseto e companheiros e companheiras pode ser o nosso laboratório não o laboratório urbano da narrativa capitalista mas o laboratório de reconhecer as associações e cooperativas como potenciais e recolhedores do resíduo e não só as empresas que ganharam a licitação e eu quero aqui fazer um chamado nós estamos pela terceira estou finalizando aqui pela terceira vez nós vamos ter que fazer mais uma luta para que os carrinheiros da cidade não sejam proibidos de circular na cidade eles estão permitidos por uma iniciativa lá do mandato nossa né que foi aprovada na Câmara e permitiu eles circularem até o dia 11 de setembro desse ano a partir do dia 12 se nós não conseguimos mobilização e agora a nossa mobilização está prejudicada pela pandemia eles estarão proibidos de circular na cidade então fica aqui uma convocação geral e restrita para que não se criminalize ainda mais a pobreza é isso um abraço vamos passar para o Alessandro três minutos obrigado Marcelo obrigado eu agradeço primeiramente a oportunidade um abraço o Rosseto um abraço Manoela eu represento um dos bares que se instalou no quarto distrito nos últimos anos o Jardim São Geraldo aquela região já falaram além dos grandes grupos que estão tomando conta dos locais pequenas empresas pequenas cervejarias artesanais estão ali se instalando e estão criando ali uma possibilidade enorme de turismo uma possibilidade enorme até na parte boêmia mas não na parte boêmia que vá longe todos esses bares hoje criados eu posso citar primeiramente o Forbia que também é sócio do meu bar foi o primeiro a se instalar ali há quatro anos os antigos galcões atrás da Ferramentas Gerais em frente aos prédios da Rossiapés é um bar que foi trazendo aos poucos as pessoas para aquela região que era uma região completamente abandonada hoje os moradores dali os nossos vizinhos eles estão felizes eles não precisam se deslocar absurdamente da cidade para poder ir jantar com a sua família para poder tomar sua cerveja eles podem ter ali na região uma possibilidade de receber também uma atenção que eles até então não tinham sem contar a segurança a gente está batalhando bastante naquela região para que com esse movimento maior a segurança também fica melhor são mais pessoas circulando na rua então a minha colocação primeiro colocar algumas coisas que de repente nem todos sabem Porto Alegre hoje é a capital do Rio Grande do Sul a capital brasileira com o maior número de micro cervejarias são pequenas empresas muitas vezes do cervejeiro caseiro que criou a sua empresa acreditou no seu negócio e hoje está abrindo o seu bar e aquela região o quarto distrito é o bairro de Porto Alegre com o maior número de micro cervejarias artesanais a gente tem mais de 15 micro cervejarias localizadas naquela região que também estão fazendo o possível hoje para tentar fazer com que aquela região se desenvolva tenha mais qualidade de vida para os moradores e também possa ser uma região que não pegue não como a Cidade Baixa que é um público mais classes D e E entre os Moinhos de Vento classe A e B o quarto distrito ele consegue agregar todas as pessoas pela localização dele ele está perto do Moinhos ele está perto da Cidade Baixa ele está perto do centro ele tem saída para Grande Porto Alegre para Canoas para Esteio para Sapucaia então ele é um bairro central que localiza um potencial muito grande nessa parte do turismo principalmente nós temos um projeto entre as cervejarias de colocar Porto Alegre como capital nacional das micro cervejarias um minuto obrigado já fica essa dica esse projeto assim como a Serra teve um desenvolvimento enorme com a parte das vinícolas do vinho Porto Alegre tem um potencial enorme nessa parte das cervejarias artesanais então fica aqui a minha colocação meu pedido vamos dar uma atenção de um apoio de vocês tentando fazer sabe aquele cara dele negro Antônio meu microfone está ligado é que já passa por ali às vezes fazendo esse projeto levando as pessoas a conhecer aquela região também é um tempo difícil para todo mundo eu agradeço o tempo que eu tive estamos batalhando para nos mantermos vivos os bares estão fechados há mais de 100 dias a gente está criando agora ações populares aos sábados fazendo eventos arrecadando alimentos inclusive o último foi feito para as ilhas já fica o meu pedido se tiver alguém das ilhas por favor me procurem no Facebook ou Jardim São Geraldo me manda um contato que a gente está com uma série de doações são mais de 150 quilos e mais de 200 agasalhos para doar para o pessoal das ilhas muito obrigado Alessandro sabe o que eu queria? eu queria fazer uma conversa com o pessoal da produção de cerveja vamos construir? seria um prazer enorme conta comigo tentava marcar na próxima semana e agora pega o teu contato a gente já tenta marcar rapidão para a gente para ouvir vocês eu sei da organização de vocês e tal mas a gente puder ouvir é melhor beleza eu te dou um alô lá a gente mais obrigado Alessandro Antônio obrigado Alessandro próximo inscrito é o Bento três minutos Bento boa noite camaradas companheiros amigos muito bom ver aí a iniciativa da Manu e do Roseto em nos ouvirem né temos aí no quarto distrito várias realidades várias situações né e é muito saudável a gente poder contribuir aí com as nossas falas bom o Alessandro já o Alessandro que é um baita de um amigo meu já falou bem da realidade aí do potencial que a gente está construindo para o quarto distrito se tornar um destino turístico também e com economia solidária e colaborativa e criativa né mas eu queria falar também da questão da segurança eu tenho duas empresas aqui na região tá eu tenho a Datadesc que é uma empresa de automação de eventos e tenho também a Macadu que é uma startup de desenvolvimento de aplicativo para eventos independente de o sinal dele ficou amarelo aí porque eu acho que ficou ruim gravou nosso problema gravíssimo aqui eu tive que tirar as empresas quem sabe passa para outra pessoa e ele volta depois é a Bento sinal caiu então já vou passar voltei voltou vai lá voltei rompeu uma fibra agora aqui na região e a internet está complicada eu estou no 4G aqui casa de ferreiro e espeto de pau mas enfim eu coloco internet também por isso que a brincadeira mas sendo sucinto tive que tirar as duas empresas da região por questão enfim a gente não tem nenhuma política séria sobre a nossa situação de segurança na região então só para dar um complemento aí que o pessoal já falou inclusive das falas anteriores aí do Alessandro e dos demais companheiros nós precisamos pensar para tornar aqui o 4º distrito região São Geraldo São João mais atrativa para a gente estar desenvolvendo economia principalmente economia de bairro que é importante a gente voltar a ter o comércio de bairro é a segurança pública tá bem Obrigado Bento Antônio Antônio me permite interromper Antônio é só eu queria só comunicar a turma que está ouvindo pelo Facebook nós estávamos com uma rede de transmissão enorme com todos os nossos deputados vários candidatos a vereador transmitindo mas teve algum problema no Facebook na plataforma está super instável está sem imagem está uma tela verde então a gente vai encerrar a transmissão no Facebook se alguém ainda está ouvindo pelo áudio pode pedir pelo nosso WhatsApp o link a gente envia o link da sala para a pessoa entrar desculpa Antônio só para explicar por que a gente está interrompendo Obrigado Manu e eu estava sem imagem não me dei conta desculpa João nossa dobradinha faliu aí continuamos vamos lá João próximo